Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta. Bom, hoje a gente vai falar sobre uma ferramenta do Figma, que é para você que é desenvolvedor React Native, que é para você também que é desenvolvedor Flutter, e também pode ser para você que é desenvolvedor web, que está iniciando ou que está aí no seu processo de desenvolvimento há algum tempo. Isso aqui vai te ajudar bastante para você pegar o layout que já existe aqui no seu Figma, que você já criou, que você já ganhou o seu tempo ali fazendo. Você pode pegar essa informação e jogar na sua aplicação, e aí você ganha um tempo valioso, quando você tem uma entrega muito urgente, você pode usar essa ferramenta aqui que eu acho que vai ser bem interessante. Então vamos dar uma olhada. Bom, antes de começar, eu queria pedir para você, se você não é inscrito, chegou agora no canal, se inscreve, ativa o sininho para você receber notificações de novos vídeos, e deixe seu comentário, isso é bastante importante para a gente, né? Vamos fazer essa troca, eu trago uma ferramenta legal para vocês, e vocês deixam um comentário aí, deixam um like, só para eu saber quantas pessoas estão engajando no vídeo, para a gente poder alcançar mais gente, e também para eu saber quantas views eu tenho, porque eu acredito que o YouTube está tirando as views, porque eu não tenho engajamento, tá bom? Muito bem, então eu estou aqui com o Figma, esse Figma aqui é um aplicativo, está instalado na minha máquina, tá? Então eu fui lá no web, pedi para instalar, fiz o download, né? Se você tiver um Mac, é facinho de instalar, se você tiver um Windows, também é tranquilo de instalar, tá? Então é legal que você tenha instalado na sua máquina mais fácil. Fiz um layout bem vagabundo aqui, só para a gente brincar, tá? Mas eu fiz uma divisão aqui que vai ser bem importante, e eu acho que você também deveria fazer, tá? Então, eu peguei o meu layout e criei componentes, tá? E para criar componentes é bem simples, né? Eu vou criar um componente aqui rapidinho, eu cliquei e fiz esse retângulo, cliquei com o direito e fica aqui, ó, Create Component, e aí ele cria um componente aqui, ele tem que estar com esse ícone aqui, né? Com vários quadradinhos aí, tá? Ele é um componente. Aí você pode renomear do jeito que você quiser, tá? Clica duas vezes aqui, põe o nome que você quiser, tá bom? Nesse caso aqui eu não vou usar esse cara. Vamos deletar. Muito bem. Então, com esse componente criado, vou trazer a ferramenta para você. O que é isso daqui, né? Ele gera um código para você. Você já fez o layout, você já pensou nos espaços, você já pensou em cada item, onde ele vai ficar, e aí você vai pegar isso daqui e transformar em código, tá? E com isso você pode utilizar uma ferramenta que o Figma disponibilizou para a gente, que é o DevMode, tá? Faz super sentido, acho que demorou até para fazer isso, mas é uma ferramenta bem interessante. Então, você acessando essa ferramenta, você tem alguns plugins aqui, tá? Que já estão visíveis, mas você pode navegar aqui no Browse More in Community, você pode acessar para ter mais componentes para você utilizar aí no seu dia a dia. No caso, eu vou só utilizar esses caras aqui. Então, React Native, Flutter, HTML, tudo aqui eu posso fazer, tá? Então, serve para todos vocês. Vou fazer uma brincadeira com React Native primeiro, tá? Então, eu vou clicar aqui em cima desse plugin. Lembrando, esse plugin está aqui embaixo, tá? Conforme você seleciona, ele vem aqui para cima, tá bom? Então, selecionando React Native, eu vou colocar em Run, tá? Vou clicar em Run. E aí não vai aparecer absolutamente nada, porque ele está falando aqui, ó, selecionar o componente. É por isso que você precisa criar um componente antes, tá? Para você, quando você for utilizar, ele já está como componente, tá? Cliquei no componente, ó, ele já gera para mim um código, tá vendo? Esse código aqui é só eu pegar e jogar na minha view. Eu crio uma view, crio uma app, vamos supor, crio uma app lá, e aí eu tenho aqui o layout. Pego esse código, jogo lá no meu arquivo gerado, criado, e pronto, minha view está feita. No caso aqui, ele está fazendo com SVG e tudo mais, você vai ter que dar uma editada, tá? Ele não tem como prever tudo. Mas eu criei alguns itens aqui, né? Então, a tela é um componente, já que a gente sabe que a gente desenvolve componentes no React Native, então você tem aqui, a tela aqui é um componente, e aí dentro tem um botão também que eu posso utilizar. Então, crio aqui minha tela, pego esse código e jogo lá. Crio meu componente de botão, e aí pego esse código e eu jogo no botão. Depois eu pego aqui na minha view e importo esse botão. Acabou. Tenho aí uma view segregada com componentes. Beleza? Então, bem legal esse cara aqui. Deixa eu ver se tem design aqui, outros itens. Vamos só dar uma olhadinha. Aqui tem um history. Olha só, que interessante aqui. Então é isso. Do React Native, é bem interessante esse processo de criação de tela. Isso aqui facilita na hora de você fazer uma view. Rapidamente você faz. Ah, beleza. Eu sou desenvolvedor do Flutter. Então, eu quero o Flutter. Então, beleza. Então, vamos clicar nesse cara aqui. a Figma TrueCode, tá? Ele vai ter Flutter, SwiftUI, Tailwind e HTML, tá? Clicou nesse cara. Mandou rodar, ele vai gerar para você a mesma coisa, tá? Aqui tem SwiftUI. Vamos colocar em Flutter. E aí, olha só. Você tem Home Screen. Aqui está no padrão React Native, né? Então, se você quiser colocar no padrão Flutter, é só mudar o nome aí, ó. Você volta no DevMode. Clica aqui no Figma TrueCode. Você pode ir aqui no Run de uma vez. E aí, está lá. Ó. Home. Bonitinho. Com o seu Wigget. Corretamente. E todos os códigos que você precisa, tá? Aí eu quero fazer, então, um Wigget. Né? Que no Flutter Wigget, não é component. Você clica aqui no Button. Põe o Wigget. E ele cria um Wigget para você. Ó lá. Tá? Bem tranquilo também. Bem facinho, né? Ah, quero SwiftUI. Ó lá. SwiftUI. Do botão. Tá? Bacana, né? E aí ele tem aqui os tipos de tamanhos de botão. Aqui ele está fazendo um quadrado, né? Você vai ter alguns erros que é natural do processo. É só você dar uma ajustadinha. Mas isso aqui já te facilita bastante, né? Se você tiver aí um projeto em Flutter, UX e UI da sua empresa disponibilizou para você, pede para ele colocar em components. Faz os componentes de tudo que você consegue importar isso para o projeto. E aí fica bem mais ágil o seu processo de desenvolvimento, tá? Então é isso. Acho que essa ferramenta aqui vai trazer um processo de desenvolvimento bem mais ágil para você. Tanto você que trabalha em uma empresa, né? Que tem um processo de entrega, né? Um ritmo de entrega acelerado. Quanto para você que está começando. Que precisa aí ter um notch para poder desenvolver, para poder fazer um aplicativo. Está tentando aprender. Isso aqui vai te ajudar bastante. E também vai fazer ganhar um tempo, né? Você desenvolve aqui um layout. Você não precisa fazer tudo de novo lá no código, né? Fica mais rápido, né? Até que você pegue o esquema de fazer. Isso aqui vai te ajudar bastante, tá bom? Então é isso. Não esquece de deixar seu like. Deixar seu comentário. Até a próxima. Tchau. Tchau.